LaLigaStory, a melhor loja em material esportivo, agora desfruta do patrocínio Plano A de divulgação em nosso canal. Você pode acessar agora mesmo laligastory.lojavirtualnuvem.com.br Confira os melhores produtos e as melhores promoções, entre elas camisas, corta-vento, tênis e muito mais. Não se esqueça de utilizar o cupom de umas 10 para ter desconto em todo o site. LaLigaStory, uma marca de sucesso. Essa batalha é seu doido, cara. Gastação, gastação. Uma noite de crime, mas cuidado porque o crime que faz te oprime. Irmão, sou tipo conselheiro do rap, vou falar. Mandei botar a cara e não é que ele veio acatar. Então, pode chamar de seu amigo, mas questão de ordem, mano. Você sabe que tá fudido, você é tipo Constantini, mano. Olha só, pega dos neurônios que vai ver, vai se matar pra matar os demônios. Mas você tá sem fé, você quer falar que é conselheiro. Você não é o Antônio, é só um Zé. Aê, se é que você tá compreendendo por isso agora, você perde mano em Lisboa, desenvolve. Desenvolvendo na rima, inspirei minha amiga, tô tipo Maria Bonita. Fazendo isso aqui, mano, cada um com a função. Não se esqueça, sua cabeça vem de sobremesa. Cada um na sua função, quer pagar de Maria Bonita. Sabe, na base eu sou Lampião. Mas aê, e só tô aqui, você tá tranquilo. E hoje a peixeira é um facão. Isso foi falha, mas vou acabar com esse cara na batalha. Aê, você sabe que você é um vacilão. Tira a lã, porque tu roda que nem um pião. De nada, é Lampião, babaca. Não sei porque geral gritou, ser Lampião é melhor que ser a pata. Aê, sabe que cê perde a... Aê, tamo junto, irmão. Alguém me reconhece, porque eu não entendo o que cê faz aqui no rap, cê sabe. Mano, me desculpa pra ti, o bagulho é a entonação. Vou gritar, mas eu não entendi. Vale pra batalha! Fala, risada! Aê! Bora, esse cabelo, olha lá... É só o manejamento da nossa Power Rangers, velho? Grita! Nós fomos rappers sérios, mano. Nós fomos respeito. Aê, namorou, namorou mesmo. Agora eu me silenciei, rapaz. Silenciei! Boa! É o cara. Tá no caminho, tá no caminho. Aê, quem terminou foi o 90, quem acha que ele foi o melhor que faz barulho? Quem acha que o Lisboa foi o melhor faz barulho? Lisboa? Boa! Boa! Tua veta? Boa! Caralho, bota cara o mistério! Bagulho do mamão agora, rapaziada! Aê, mão pro cabelo azul! Mamão, 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 mamão! Mamão, mamão, mamão! Mamão, rapaziada! Dois! Quatro! Cinco! Sete! Oito! Oito! Esse cara tava aqui! Caralho! Nove! Ih, mano, tava nove! Nove! É, mano? Nove! Parou no nove! Vamos pro cabelo roxo! Ó, vou começar aqui, ó! Dois! Costibulinho! Três! Cinco! Seis! Sete! Oito! Parou no oito! Uma mão que eu não vi que tá bem abaixadinha e quer voltar assim! Então... Vai quando eu rasgue! 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 Eu foquei junto, mas eu foquei! Amorou! Porque ele vai todos combinando! É! Pega a moto! 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 Tomara que ele fique lá em cima, mano! Sou eu? Vou deixar assim! Vou começar primeiro! Vem! 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 Aí! Gosto dessa batalha porque eu fico descontraído Mas quando eu chego na frente você fica contraído porque Descontraio o ombri pra batalha comigo Coz é o contrário, mano! Cê encontrou seu fim! Descontraio o ombri ou vira obreiro irmão Na rima 90 tipo pedreiro construído esse bagulho Porque aqui eu sou singelo tipo pedreiro Eu construo mas destruo seu castelo Tenta descu... Desconstruir Como cê desconstrói meu castelo ainda eu não construí No caso eu te mando pra zamba e no caso cê fica mais contraído Que músculo com cãibra contra mim Então sabe que cê se perde nessa parada Sua rima é piada, é muito manjada Sabe que agora cê não é sensei Não construo meus castelos na rua E que eu sou o rei, mano! Sem direita, rei! Porra nenhuma, mano! Ninguém te respeita Tá ligado, mano? Que pra mim tem um baba-ovo-rei Não serve de nada sem o respeito do povo É, sem o respeito do povo aliado Mas pra me tornar rei, sou humilde Tenho que ser respeitado sim Mas sabe que pode ir pra... Pra geral ter respeito por mim Primeiro tenho que respeitar Cê tá ligado, mano? Olha só Acabando com você, irmão Arranjando B.O. Você que nem a rainha da Inglaterra Que você é a rainha Só que geral pra se te ferra Pra se te ferra Pra se te ferra Filho do português Talvez foi pra guerra Não sei Mas sabe que pode crer Rainha da Inglaterra Vivo há vários anos Nunca vou morrer É, eu tô trocando Olha só meu filho É porque eu fui pra São Paulo Vim com trocadilho Trocando tudo de lugar Eu sou honesto Que nem o lema do Ordem e progresso É, ordem e progresso É igual o Brasil Fala isso, mas é desordem e regresso Aê! Fala sempre assim Por isso que cê sempre volta Que nunca vai até o fim Por isso que eu falei Que tô trocando Sem brincadeira Logo depois A referência da bandeira Mano Olha só tio Trocando as ordens Mas você entendendo Igual o hino do Brasil É, o hino do Brasil Mas sabe que agora mano Sabe que sua rima é desanda No caso ninguém ouviu suas rimas Indo pro Brasil Nem na beira do Ipiranga A beira do Ipiranga Mas do mesmo jeito mano A verdade não manda Mano olha só Desculpa dizer que nem geral gritando por cê Todo mundo canta não consegue entender É, e cê não consegue responder Tá se perdendo Por isso que vai perder Sabe que a rima é tática O hino do Ipiranga As margens clássicas Tem que falar Tá melhor que muito brasileiro Que nem sabe cantar Parabéns irmão Olha só seu vacilão O Bolsonaro te ama Seu símbolo de cidadão É, seu símbolo de cidadão É, seu símbolo de cidadão Você é um vacilão Igual jogador da seleção Faz mímica pra boca Mas sabe que agora é tipo Pra contar um hino Que não sabe Por isso que pra vocês É ideia pouca Aí terceiro família Bota que faz aça Dois Terceiro 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 Ei, vocês escutaram Terceiro porque o Malaventa pediu Que vocês acharam que é o terceiro Não, eu achei que Na minha visão Na minha visão Na minha visão Na minha visão Pra que ele não pensar É batando na lendária Eu puxei o terceiro Porque ele falou Deus versus Goku Deus versus Goku Deus versus Goku Ah, não Ah, não Deus versus Goku Aí cê me quebra Eu ainda tenho fé Que eles estão montando Grupo de Power Rangers Esse cara cai Azul, opa Quem perdeu Isso aí faz isso Deus versus Goku Que é o quê? E aí, ó E aí, ó Pá Uh Junte Pro Milau? Pro Milau? De nada De nada Aí, família Eu prometo que vai melhorar Essa batalha aqui, né Vamos fazer isso E aí, Volta De nada Um ... Um É Juntar mais Aí, as pessoas Um Aí, assim, eu Ei Ei E aí, velho, chega um pouquinho mais pra frente, só um pouquinho. Elefante! Power Ranger, chapado, refrigerante, o que vocês querem ver? Elefante! Batalha do Power Ranger comigo, cê nunca pode. Sabe que eu rimo baixo, mas no final das contas você se fonde. Pera, em CH, batalha tá rolando. De novo, você se fonde, eu sou tipo choice, não é Power Ranger. Pô, juricamente, mano, eu ando me sentindo Megazord. E aí, quem é que cê entende, meu parceiro? Sabe que cê tá estável, pois eu tô inabalável. Você, no máximo, é maleável. Tem mais um verso, mano, sabe que agora você vai se foder, rapá? Pois eu não vou te chamar pra fazer o feat, mesmo se chamar você no nível do BK. Mano, então você pode ficar. Meu beta vai chegando pronto pra te derrotar. Mano, você tipo choice, tá inabalável, só que não seria ninguém sem a porra do BK. Mano, o que que adianta noventa chegando aqui é hit. Você é inabalável, mas não é ninguém sem você não do hit. Então não me hit. Você quer tomar caneta, Bic? Fala lá na pracinha que eu te dou caneta e não se hit. Sem o BK eu falo pra tu e você não seria ninguém. Você continua sendo ninguém. Mesmo com o Cesar e com o Dudu. Nenhum! Nenhum! Eu não me conto é tu com pouco, mano. Você sabe que eu vim lá do empulho. Então o tudo que eu tenho é pouco, mas de tudo que eu tenho eu tenho orgulho. Mano, desculpa falar. Sabe, olha só porque pra mim você é um rato. Tem diferença de não ser ambicioso com ser um caraca ingrato. Não te pergunto, não tem nada. Mas sabe que você se perde, mano, sua ria não é improvisada. Perdi o beat, mas cê é um cuzão. Tanto faz, meu parceiro. Típico cara que acha que é desqualidade pra você ter ambição. Mas do mesmo jeito eu tá ligado que você saiu aqui da batalha. Você saiu do contexto. Na próxima rima me responde tipo, não te respondi nada. Se cara, cheiraria melhor e você, cheiraria pior. É por isso que 90 acabando contigo, cê topo de ló. Cheiraria melhor, cheiraria pior. Se você quiser, chama o que você quiser pra poder dar aula sobre porno. Ninguém tá te perguntando como cheiraria, mas sabe que agora quem diria? Pois eu continuo te batendo cefeijão com arroz e rimando só patifaria. Ei, só patifaria, mas essa parte eu faria bem. Mano, todo mundo sabe se 90 cola aqui nessa batalha, mano. Não cheira bem. Quando eu tô fazendo esse bagulho, você sabe que o 90 já vai causando alarde. Então desespera o seu alarme, porque o 90 chegando já vai botando esse cheirinho. Cheiro de maldade. Barulho pra batalha. Eu não te perguntei nada. Ei, a cena terminou. Quem acha que foi melhor? Final, faz barulho. Quem acha que Lisboa foi superior, faz barulho. Eu não te perguntei nada. O nome do Brasil, tá ligado? Vamos de praça lá, tá ligado? É no bar, tá ligado? Vai fazer barulho. O meu bolso tá cheio e eu nem trafico. Jovem Preto Rio. Não era pra eu tá vivo, deram peredim Jovem preto e rico Não era pra eu tá vivo, deram peredim